Fala pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Cultura Reformada. Quero passar esse recado para você, especialmente para você, que realmente está procurando aprender a fé reformada e tem o desejo de ser membro de uma igreja reformada, está começando a procurar uma comunidade. Então, eu já fiz vídeos sobre isso, eu estou sempre falando sobre esse assunto aqui no canal, porque é a temática do canal, é falar sobre cultura reformada mesmo. Certo? E embora eu não seja pastor da internet, mas de uma comunidade local, eu tenho uma responsabilidade para com o meu canal. Então, eu preciso realmente orientar as pessoas que estão chegando até o meu canal e querem aprender mais sobre a tradição reformada, querem ser membros de igrejas reformadas, eu preciso dar orientações com relação a isso. Tem uma playlist aqui, Conhecendo as Igrejas Reformadas, recomendo que vocês assistam, e as demais playlists de aulas também nas confissões, porque é muito importante. Então, quando você for procurar uma comunidade, de repente no seu bairro, no bairro vizinho, e você decidiu ser um reformado mesmo, e você viu lá, está o nome, igreja reformada, não sei das quantas, mas tem uma igreja presbiteriana, tá? Chegando lá, para visitar, primeira coisa, tá? Participou do culto direitinho ali, mas terminou o culto, procure a liderança da igreja, procure os presbíteros, os pastores, justamente para perguntar, não é? Perguntar sobre a confissionalidade das igrejas, ou da igreja, tá? Então, pergunta mesmo, olha, eu gostei muito, não é? Vi que o culto é diferente, é bíblico e tal, não tem aquele oba-oba, é uma coisa muito mais organizada, há uma liturgia, isso já é um bom sinal, uma liturgia bem ordenada, isso é um sinal ótimo, realmente, mas quais são os símbolos de fé que vocês subscrevem aqui? Vocês subscrevem a Sessão Armandoneidade, ou então os padrões de fé de Hashimíster, certo? Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque, é claro, que tem várias tradições também protestantes, e se a pessoa quer ir, ser batista, tem outras comunidades também, luterana, guicana, tem outras opções, certo? Mas a pessoa quer ser reformada mesmo, então, esse ponto da confissionalidade é muito importante, tá? É muito importante, porque se uma comunidade que tem o nome de reformada ou prebiteriana, não valoriza os seus símbolos de fé, trata com desprezo os seus símbolos de fé, não é? Não ensina, não traz estudos, constantes sobre esses assuntos, sobre as próprias confissões em si, não é? Dando aula de catequese, etc., não é? E até citando, explicando, realmente conduzindo a comunidade na palavra de Deus, e também, né, aprender da palavra por meio das confissões, então, desconfie. Desconfie, porque pode ser que não seja uma igreja reformada coisa nenhuma, tá? E isso tem acontecido muito em nosso contexto. Nós sabemos que aqui, nosso mundão, tudo vira modinho. Qualquer coisa que as pessoas acabem entendendo como sendo de um peso intelectual, elas acabam transformando em uma modinha, não é? Desvirtualizam o que significa, então, não valorizam os termos, relativizam, e acabam criando um monstro, não é? Que não corresponde à realidade. Então, se você está indo para uma igreja que tem o nome de reformada, não é? Ou presbiteriana, pergunte sobre a confissionalidade. Igrejas reformadas, não é? Aquelas que vêm de tradição continental, subscrevem as textas formadas de unidade, e os três credos ecumênicos. Então, subscrevem a confissão belga, o catecismo de Heidelberg, e os cânones de Dorte, e o credo apostólico, o credo nisseno, e o credo atanasiano. As igrejas que são presbiterianas, fiéis, de verdade, subscrevem os padrões de fé de Westminster, de verdade mesmo. Não é só uma coisa, um enfeite, não. São padrões usados, os membros são orientados por meio deles também. Então, nota tudo isso aí, porque isso pode ser bem decisivo, inclusive, se aquela comunidade que você está pensando em visitar é reformada ou não. Pode ser, na verdade, uma comunidade que tem um papel importante na sociedade, que tem pregação, não é de verdade, não é aquela coisa enrolada, isso é uma coisa muito boa, é um ponto positivo, mas se o seu objetivo é ser reformado mesmo, então dê ênfase a isso. Chegou, visitou, procure os presbíteros da igreja, procure o pastor, e converse a respeito desse assunto, e aí você vai notar o nível de fidelidade dessa igreja com a sua própria tradição. Beleza? Muito obrigado pela paciência de vocês, se inscrevam no canal, tá bom? Vocês sabem muito bem o esforço que eu faço aqui para sempre trazer aulas para vocês, não é? Temos então uma playlist completa de aulas no Catecismo de Heidelberg, é um curso no Catecismo para você aprender aí, na Confissão Belga também, estamos produzindo nos Cânones de Dorte, também já tem na Confissão de Fé da Guanabara, certo? E atualmente estou fazendo um curso sobre evangelismo, então toda quarta-feira às 19 horas temos aqui no canal também esse curso sobre evangelismo. Então dá uma olhadinha lá, aproveita a playlist, recomendo o canal para todo mundo que você conhece, e além de dar o seu joinha, porque isso é importante, comenta se você gostar, beleza? E é isso aí, vamos nos ajudando. Muito obrigado, valeu!